Pastor, mas eu gosto disso. Pastor, mas isso é tão divertido. Pastor, mas é o meu sonho. Aquele que tentar salvar a sua vida para si mesmo, a perderá. Mas aquele que entregará o Senhor, terá para sempre. Sabe, eu vejo muitas vezes essa consagração que não é total. O cristão entrega o coração para o Senhor, mas também entrega para os ídolos. Temos uma igreja misturada com os ídolos. Uma igreja que não discerne entre o santo e o profano. Uma igreja que com a boca bendiza o Senhor, mas com o seu coração se mistura com aquilo que Deus abomina. E sempre que Israel se misturava com as nações, Israel perdia a batalha. Você não tem tempo para perder, amém, meus queridos? Você não tem que entrar no empreendimento para depois lá na frente descobrir que Deus não estava nele. Como diz Moisés em Eus 33, se o Senhor não está nesse negócio, eu não quero estar também. É? Não quero começar nada que o Senhor não esteja, não quero fazer nada que o Senhor não esteja, eu não quero. Eu quero aquilo que vem do Senhor. É uma oração corajosa, amém, amados? Senhor, o que vem de Ti, para a minha vida eu recebo. E o que está na minha vida, que não é do Senhor, me faz discernir, renunciar. Porque a vida cristã é entrega e renuncia, irmãos. Entregar-se ao Senhor e renunciar o que é do diabo. Pastor, eu não consigo, se você orar, o Senhor te dá força. Ele gera o querer efetuar. Pastor, eu não consigo legar isso, eu sei que isso é maligno, eu sei que isso não é de Deus, eu sei que isso me enfraquece espiritualmente, me afasta de Deus, mas eu não consigo largar isso. Não precisa largar, entrega ao Senhor que Ele arranca de você. Você não vai conseguir. Mas se você disser, Senhor, aqui está o meu coração, e se há algum ídolo nele, eu te autorizo, Deus. Coisa maravilhosa, hein? Deus é tão santo, mas Ele bate a porta, Ele não invade. Eu te autorizo, Deus, a despedaçar os meus ídolos e os meus sonhos que não vêm do Senhor. Porque a gente defende, às vezes, os nossos sonhos, irmãos. E sem saber que estamos defendendo um ídolo. Porque aquele sonho que o Senhor não sonhou, o diabo sonhou. E nós não queremos nada com o diabo, amém? Não queremos nada. Não se ache sábio. Teme a Deus. Não pense que você sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para mim. Não seja uma pessoa, como dizem Tiago, amanhã iremos, amanhã... A minha vida não é minha, não é eu que digo, que vou, que compro, que... Não! Quem decide, quem dá a última palavra é o Senhor. Portanto, se for da sua vontade, Senhor, eu quero. E se não é do Senhor, me faz ver para que eu renuncie a isso. Porque a soberba precede a queda. Pastor, isso não dá nada, isso não tem nada a ver, isso aqui... Não tem nada a ver. Não dá nada. O que que tem? É assim que nós vamos, dando lado para o inimigo. É assim que a nossa vida cristã não vai, irmãos. Nessa noite, peça para o Senhor, que Ele reine sobre todo o seu coração, sobre toda a sua vida. Nada além de uma entrega total satisfará o Senhor. Nada. Pai, se vem de ti, eu quero. Não importa se eu vou perder dinheiro, se vem de ti, eu quero. Não importa se vai dar muito dinheiro, se não é de ti, eu não quero. Não importa se eu vou sofrer, se é de ti, eu quero. Não importa se é divertido, se é do diabo, eu não quero. Não importa se os outros crentes estão fazendo. Não importa se os outros crentes postam lá no Facebook e dizem que não tem problema. Se isso não é do Senhor, eu sou do Senhor e eu não vou fazer. Não importa. Eu não sou a geração que morreu no deserto. Eu sou como Josué e Calébios que saem do deserto. Por isso, não é porque todos os pastores fazem, que eu vou fazer. Não é porque todo mundo acha que é normal. Eu quero saber a tua opinião, Senhor. Eu quero saber se essa música te agrada ou não, se esse filme te agrada ou não, se esse esporte te agrada ou não, se essa amizade te agrada ou não, se esse ambiente te agrada ou não. Se te agrada, então eu vou fazer. Se não te agrada, me dá força que eu vou abrir mão disso. Força a oração, né irmãos? Puxa, pastor, eu vim aqui nessa noite para ouvir isso. É irmãos. Aqui você vai sempre ouvir a verdade. Porque este lugar não pertence a mim e nós não somos presidente de nada. Quem é o presidente sobe é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos mordomos. Aqui nós não estamos tentando arrebanhar dizimistas. Mas sim gerar um povo comprometido com o Senhor, com o reino de Deus. Gerar uma igreja agradável ao Senhor. Nem que seja dois ou três ou quatro ou cinco. Mas os que vierem aqui, terão esse confronto com a sua carne e com o propósito de Deus. E os que permanecerem, certamente, irmãos, vão comer o melhor dessa terra. Porque o Senhor diz, se quiseres e ouvires, mas ouvires o quê? O verdadeiro evangelho. Pai, em nome de Jesus. Esta é uma esquina, uma semana maravilhosa pela frente. O Senhor tem propostas boas para nós. O Senhor tem sonhos maravilhosos, Pai. Sonhos de paz, de bem, de prosperidade, de saúde, de santidade. O Senhor tem coisas tremendas, porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer para nós só o que é bom, excelente. Mas a nossa carne, ela não se engana, Pai. A nossa carne tem uns apetites, muitas vezes, que nos levam para longe de Ti. Pai, quantas vezes, estamos dando lado, ao chamado, do inimigo sem perceber. Mas nessa noite, eis-nos aqui diante de Ti, ó Pai. Para te pedir que arranque de nós, aquilo que impede a semente germinar, as demais ambições. Mostra para nós, se há em nós, algum pensamento mal, algum hábito, algum ponto de vista equivocado. Mostra para nós, se tem algo que nós fazemos, que a gente pensa que não dá nada, mas que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Mostra para nós, Senhor, como nós podemos ser pessoas de Deus. Não frequentadores, nem evangélicos, nem gospel. Não simpatizantes de igreja evangélica. Não frequentadores de clubes evangélicos. Nos mostra como ser pessoas de Deus. Pessoas que naquele dia vão escapar do juízo final, Pai. Pessoas que naquele dia estarão diante da sua face, e terão obras e galardões, e serão ouvidos, Senhor, servo bom e fiel. Pai, nós queremos sim a Tua aprovação. Nós queremos sim agradar e frutificar. Nós não queremos gastar a nossa vida com vaidade, com futilidade, com engano. Não queremos chegar do lado de lá e descobrir que nós vivemos o engano, Pai. Mas que quando chegarmos diante de Ti, possamos ser alcançados uma vida sábia, uma vida frutífera, uma vida que trouxe prazer ao Senhor. Que as nossas escolhas tragam prazer no Seu coração, alegria no Senhor. Que as nossas palavras e o meditar do nosso coração, tragam alegria. Que as nossas renúncias, tragam alegria ao Senhor. E se ganharmos dinheiro, que isso traga alegria pro Senhor. E se passarmos uma semana difícil, que a maneira como nós reagirmos, como disse Paulo, na abundância, ou numa semana difícil, que nós possamos glorificar-nos. Pai querido, o Senhor nos contempla desde os céus, e o que nós fazemos, alegra ou entristece o Teu Espírito. Nada é neutro. As nossas escolhas, as nossas palavras, elas afetam o Senhor sim, Pai, porque o Senhor é onipotente, mas o Senhor nos ama com amor eterno. Pai, que nessa semana sejamos espetáculos para anjos e demônios. Que nessa semana, Pai, sejamos como José no Egito, sejamos como Daniel na Babilônia, Senhor. Sal da terra e luz do mundo, que não sejamos crente mundano, misturado, que não sejamos um sal sem sabor, que não sejamos, meu Deus, aqueles que se assentam na roda dos carnecedores, e que comem a comida oferecida aos ídolos. que não sejamos cristãos com apetites de comidas oferecidas a demônios, Pai. Mas que nós possamos escolher a melhor parte, Pai. Que nós venhamos fazer como Moisés, que preferiu sofrer com o Teu povo no deserto, do que participar da idolatria do Egito. Eu sinto a unção de Deus neste lugar, irmãos. Deus está se agradando a essa oração. Eu acho que não são muitas igrejas que fazem essa oração, não. As pessoas só querem que abençoe os seus sonhos. Ou na igreja, lá para Deus abençoar os meus sonhos. Deus está dizendo aqui, renuncie os seus sonhos que não são meus. Quebre ele, jogue no chão, diga, Senhor, se eu não sonho isso, eu não quero. Se não vem de Ti, eu não quero. Se não te engrandece, eu não quero. O Senhor manda chamar aqui, seis pessoas que o teu coração está apertado, porque você está num conflito com o Senhor. Mas Deus não te culpa, não. Deus quer te ajudar. Porque é dEle que vem a força para você decidir. É dEle que vem a força para você entregar. É dEle que vem a força para você sair dessa, para mais perto do Senhor. Ninguém está aqui para julgar ninguém. E se te julgar, o problema é dEle com Deus. Você não está aqui por causa do teu irmão. Aqui não tem ninguém, só tem você, Jesus. E você veio aqui por causa de Jesus. Então, sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar para você. Pois hoje é dia de romper um nível. Hoje é dia de alcançar a paz que nos pertence. Nós meditamos isso ontem no litoral. Quando o nosso coração não está em paz, irmãos, é porque há um conflito entre nós e o Espírito Santo. Porque quando nós estamos em harmonia com o Espírito Santo, nós percebemos uma paz crescente e constante. Então, não coloque dúvidas. Se você está em paz, está tudo bem. Mas, se está um conflito no teu coração, não saia daqui. Sabe, não saia daqui. Não perca essa oportunidade. Porque Deus só tira de nós as cordas. E a partir dali, nossa vida é de glória e vitória, é revelação, milagre. Às vezes, nós passamos uma vida sem revelação, sem milagre, sem glória, porque nós temos vergonha do que os outros vão pensar. Temor dos homens. Não se importe do que as pessoas vão pensar. Elas não são o seu juiz. O teu juiz é um só, é Deus. Ele que manda em você. Ele te comprou na cruz do Calvário. Aquele que tem vergonha do nome do Senhor. não é digno de pisar nos seus atos. Estamos aqui. Senhor, estamos aqui. Nosso coração se volta para Ti. Porque o Senhor é dono do nosso coração. O Senhor é o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque com teu sangue tu compraste para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Pai, somos peregrinos na sua presença. Ensina-nos a andar contigo. Ensina-nos a... Não termos demais ambições. Mas que a nossa ambição seja idêntica à sua. Que os teus sonhos sejam os nossos. E que sejam nítidos. E que nós venhamos lutar para que a sua vontade seja feita na terra como no céu. que aquilo que estava em nosso coração. Que não é do Senhor. possa sair agora em nome de Jesus. Estamos abrindo as portas do nosso coração. E tudo o que está em nós, Pai. Que não vem do Senhor. Arranca agora em nome de Jesus. Queima agora em nome de Jesus. E gere em nós novos espaços. Para os teus sonhos. Para a tua voz. Queremos ouvir a sua voz. Queremos seguir a tua agenda, Pai. O Senhor tem uma semana maravilhosa. Não queremos fazer de acordo com a nossa carne. Mas que nessa semana. O Senhor possa falar e nós possamos ouvir. Que o Senhor possa guiar e nós possamos obedecer. Obrigado por estarmos na sua presença mais uma vez. Junto com irmãos que te adoram em espírito e em verdade. Obrigado por essa atmosfera. Obrigado por essa oportunidade. Quantos que estão no inferno, Pai? Que gostariam tanto de ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. De se acertar contínua. De fato. Não sermos meio crentes, mas sermos cristãos. De verdade. Essa oportunidade, Pai. Queremos te dar não apenas um pedaço do nosso coração. Porque a palavra diz. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o coração. Todo o coração. Todo o coração. Com todas as forças. Com todo o seu entendimento. De toda a sua alma. Esse aqui é o nosso coração. Ó Deus. Trabalha. Restaura. Aviva. Enche de amor por ti. Pela tua palavra. Enche o nosso coração. A tua presença. Do temor do Senhor. Da humildade. Do fruto do Espírito Santo. Dos dons excelentes. Das revelações celestiais. Põe em nós ânimo. Põe em nós o teu brilho. Põe em nós, meu Deus. Mais e mais. Do fluir da tua graça. E que aonde nós formos, Pai. Nesta semana. O Senhor possa ser glorificado. Que as pessoas que conversarem conosco. Se voltem para ti. Põe em nossa voz. E nossa sombra. Em nossas mãos. Põe em nós, meu Deus. O fluir intenso da sua graça. Para que as pessoas possam ser curadas. No corpo, na alma. Nas finanças. Na família. Nós queremos trazer glória e fruto. Porque nisto o Senhor é glorificado. Em que demos muito fruto. E eu profetizo uma semana frutífera, meu Pai. Naquilo que vem do Senhor. Eu quebo todas as ciladas do diabo. Tudo que estava escondido. Que era do diabo. Sai em nome de Jesus. Tudo que é do diabo. Está renunciado. Quebrado. Expulso. Da nossa vida. Em nome de Jesus. Da nossa família. Da nossa empresa. Da nossa saúde. Das nossas finanças. Da nossa vida sexual. Sentimental. Conjugal. Aonde houver um diabo. Ele está agora. Expulso em nome de Jesus. Resistido. Destruído. Queimado. Em nome de Jesus. Porque é uma semana de fruto espiritual, Pai. É uma semana de crescimento e revelação. É uma semana de prosperidade, saúde e unção. De paz, de alegria. E agora esses corações são inundados pela sua paz. E o seu perdão é garantido, Pai. O que eles fizeram até vir aqui não conta mais. Já foi para o mar do esquecimento. Daqui para frente o Senhor nos ajuda a fazer diferente. Porque com a tua força e com a tua sabedoria. Nossa semana será muito melhor que a semana passada. Porque nós somos mais sábios que a semana passada. Nós somos mais fortes, mais ungidos. Nós somos mais amigos do Senhor. Há um rio muito mais caudaloso. É de glória em glória e de fé em fé, Pai. Nunca antes estivemos tão ungidos quanto agora. Nunca antes estivemos tanta paz, tanta alegria, tanta certeza, tanta comunhão. A nossa vida espiritual vai deslanchar. E o Senhor vai ser muito glorificado. Teremos experiências de crescimento. Muitas vidas serão tocadas, meu Deus. Essa semana através da nossa vida. E o que estava dando errado vai dar certo. Porque com o Senhor é vencer ou vencer. Essa semana a nossa vida está toda, toda, todinha nas Suas mãos. E nós confiamos que o Senhor sabe guiar a nossa vida. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor é grande. Porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Porque da tua mão ninguém arrebata nada, Pai. Por isso nós temos expectativas boas. Nós cremos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós estamos crendo que essa semana, coisas grandes do Senhor vão acontecer. Porque somos teus. Completamente teus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos agora, pense em Deus. Vamos orar porque não está aqui. Pedir para o Senhor Humberto me ajudar. Vamos orar porque não está aqui. Pessoas estão sofrendo nos hospitais, leprosários, asilos, penitenciários. Pessoas estão sofrendo agora, numa calçada, no vício, numa endolatria, numa seita. Desempregados. Seu país em guerra. Sem casa, sem teto. Principalmente sem salvação. Que agora, através da sua oração. Aquela pessoa que Deus colocar na sua mente agora. Entregue ao Senhor também. Para que ela também seja tocada pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Deus tem o poder.